Colégio Evangelico Camariel O futuro do Brasil em boas mãos Bom dia alunos do quarto ano Hoje estou aqui para falar de uma data comemorativa que já se passou Que é o dia do índio O dia do índio é comemorado no dia 19 de abril Nós já estamos no mês de maio Então o dia do índio foi comemorado no mês passado No dia 19 de abril Nesse dia comemora-se a presença indígena na cultura brasileira Nessa data fazemos uma homenagem aos primeiros habitantes do nosso território Como vocês já sabem, quando os portugueses chegaram ao Brasil Os índios já habitavam essa terra Então os índios tiveram grande contribuição na colonização do Brasil A partir de 1500 Alguns grupos indígenas começaram a se relacionar com europeus e africanos É por isso que hoje no Brasil tem pessoas que tem um avô Ou um bisavô Ou até mesmo um tataravô índio Os povos indígenas, eles possuíam um grande conhecimento sobre a natureza Foi com eles que os europeus aprenderam a consumir diversos alimentos Incluindo raízes, plantas, sementes e frutos Observem na imagem Garotos indígenas se preparando para a dança da taquara Do Mato Grosso Vocês vão fazer a atividade que fala sobre essa imagem Na atividade vocês vão circular os objetos que esses garotos estão utilizando Certo? Eu não vou falar sobre a imagem que é para vocês observarem em casa e responderem a questão Observem tudo o que eles estão utilizando Exemplo Eles utilizam colares E aí vocês observam a imagem e respondam a questão Outra data muito importante que já foi comemorada Foi o dia da libertação dos escravizados Esse dia é comemorado no dia 13 de maio Por quê? Porque no dia 13 de maio de 1888 A princesa Isabel assinou a Lei Áurea Que libertou todos os escravos do Brasil Essa lei foi muito importante Foi um dos principais acontecimentos após a independência do Brasil Observem a imagem Que tem escravos Eles estão Acorrentados Essa cena representa homens escravizados caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro Observem bem a imagem e também respondam a questão que tem na página 337 É apenas uma questão bem fácil Leiam o assunto Sobre as datas comemorativas O dia do índio E o dia da libertação dos escravos no Brasil Leiam, entendam e respondam as duas questões Até a próxima aula Estou com muita saudade de vocês E nessa aula eu quero que vocês também observem Que independentemente da raça, cor A gente tem que respeitar todos da mesma forma Os índios e os africanos, os portugueses, os brancos, os negros Todas as pessoas devem ser tratados da mesma forma Então vocês leiam bastante aí Só são apenas duas páginas Entendam o assunto Conversem com os pais de vocês Sobre os escravos, sobre os índios Eles tiveram grande influência na população brasileira Eles tiveram influência na cultura Na dança, na culinária E até a próxima aula Um abraço a todos Estamos aqui para corrigir a atividade que eu passei Que é a atividade da página 36 e 37 A atividade da página 36 Começa com a continuação Da atividade da página 35 Questão de número 4 Que diz o seguinte Associe duas parcelas em uma só e resolva É para associar duas parcelas em uma só e resolver Certo? Então vamos lá Nós temos que associar Você pode associar as duas primeiras Você também pode associar as duas últimas Não tem problema nenhum Vou associar aqui as duas primeiras 10 mais 12 22 22 mais 3 Quanto é 22 mais 3? Quanto é 22 mais 3? 25 Muito bem Está aqui a nossa resposta 25 Nós estamos começando da letra E Porque a letra A, B, C, D Já foi resolvida na página 35 18 mais 19 Mais 4 Você soma primeiro 18 mais 19 Se você tiver dificuldade Contar mentalmente ou nos dedos também 30 mais 4 é 41 41 Nós temos aqui 5 mais 9 14 Mais 3 14 mais 3 é 17 Nós temos aqui 2 mais 8 20 E 20 mais 10 é 30 3 mais 15 18 18 18 mais 5 é 23 9 mais 7 16 Mais 19 Quando as contas forem maiores Você pode resolver, tá bom? Como eu mostrei para vocês E colocar o resultado 16 mais 19 Você pode fazer também assim 19 mais 6 Dá 25 Mais 10 35 8 mais 2 é 9 É 27 E 27 mais 2 é 29 Espero que vocês tenham entendido Que nós resolvemos até a letra K Mas ainda tem mais alternativas Vai até a letra Q Agora vamos continuar A resolução da questão de número 4 Agora aqui nós temos Da letra L até a letra Q Crianças, vocês também podem estar fazendo Da forma que vocês acharem melhor Você pode associar os números De forma que você ache Que a conta fique mais fácil O importante é O resultado está correto Não importa se você associou As duas primeiras Ou se você associou As duas últimas Eu estou associando Sempre as duas primeiras Para me seguir uma sequência Mas você pode fazer Da forma que você achar melhor O importante é O resultado está correto 11 mais 5 16 16 mais 4 é 20 6 mais 10 16 também Mais 17 Que dá 23 13 mais 3 16 mais 11 Que dá 27 19 mais 4 20 mais 5 20 mais 5 20 mais 3 20 mais 3 20 mais 7 30 E 2 mais 8 10 10 mais 13 20 e 3 Eu espero que vocês tenham entendido Como é que resolve A quarta questão Da página 35 e 36 Ok? Para a questão de número 5 Arme, efetue as adições E registre as respostas Então vamos resolver aqui 685 Mais 63 Mais 9 5 mais 3 É 8 E 8 mais 9 17 Leva 1 1 mais 8 9 9 mais 6 15 Leva 1 1 mais 6 7 Então a resposta é 757 Vamos para a letra B 6.724 Mais 826 Mais 26 4 mais 6 É 10 E 10 mais 6 É 16 Leva 1 1 mais 2 É 3 3 mais 2 É 5 5 mais 2 É 7 7 mais 8 É 15 Leva 1 E 1 mais 6 É 7 A resposta é 7576 Vamos para a próxima questão 2.328 Mais 4.560 4.560 4.560 E mais 707 8 mais 0 8 E 8 Mais 7 15 Leva 1 1 mais 2 É 3 3 mais 6 É 9 O 0 Não altera o resultado 3 mais 5 É 8 8 mais 7 É 15 Leva 1 1 mais 2 É 3 E 3 mais 4 É 7 Então a resposta 7.595 Vamos para a lista D 64.009 Mais 1.704 Mais 12 9 mais 4 É 13 13 13 mais 2 É 15 Leva 1 1 mais 0 1 Mais 0 1 E 1 mais 1 2 0 mais 7 7 4 mais 1 5 E o 6 Baixa ele Porque não tem número para somar A resposta então é 65.725 Espero que todos vocês tenham acertado a questão de número 5